Artigo 1º, definição clara, Caixa Econômica Federal, a SEF se prepara. Instituição financeira, de renome nacional, empresa pública, jurídica. Instituição financeira, de direito especial. Autonomia administrativa, patrimônio próprio não é igual. Vinculada ao ministério da economia é essencial. Regida por este estatuto e as leis a declarar. 4, 5, 9, 5 de 64, vamos memorizar. Toravante, SEF, seu nome fantasia. No Brasil inteiro, sua presença irradia. 3, 6, 4, 0, 4 de 76, 1, 3, 3, 0, 3 de 16. E o decreto 8, 9, 4, 5. Juntos, juntos eles como os seus peixes. Artigo 2º, traz mais. Sede em Brasília, lugar central. Filiais e agências no Brasil e no global. Representações diversas, sua rede a expandir. A SEF é gigante em todo lugar a construir. No artigo 3º, uma verdade vem à tona. O prazo da SEF que indeterminado entona pela eternidade afora. Sua missão vai durar. Ajudando o Brasil a crescer e seus sonhos a realizar. Artigo 3º, a crescer e seus sonhos a realizar. Artigo 3º, a crescer e seus sonhos a realizar. No Brasil inteiro, sua presença irradia. 3, 6, 4, 0, 4 de 76, 1, 3, 3, 0, 3 de 16. E o decreto 8, 9, 4, 5. Juntos, juntos eles como os seus peixes.